Muito bem, dando continuidade a nossa série de mensagens, nós estamos falando sobre o bom combate da fé. Muitas coisas eu falei anteriormente sobre isso, mas eu quero te falar que essas são palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, combate o bom combate da fé. E eu disse que é bom porque ele é vencedor. Em 1 João 5,4 fala que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nosso posicionamento com a verdade, a nossa crença. Ela por si só gera a vitória. Nós estamos só revestidos dessa verdade, dessa nossa crença. Que nos capítulos anteriores aí eu comecei a falar, falei um pouquinho sobre a armadura de Deus, escrevendo um pouquinho isso aí, mas sem entrar em profundidade sobre cada um deles, porque seria um ensino maravilhoso. Mas eu quero te falar, e eu queria que você ficasse com isso no teu coração, que não tem como contemplar apenas a armadura. Poxa, que bacana e tal. Se eu não vestir, não funciona. Não tem como eu só contemplar. Poxa, que mensagem linda. Pô, pastor, deu uma mensagem bacana, falou um negócio legal. Ah, eu tenho uma bíblia, eu li algo interessante e tal. Isso tudo pode ser feito de uma maneira a não fazer parte do meu interior. A não vestir essa verdade. Quando você ouve uma mensagem, você veste, você toma aquilo pra você. Aquilo agora vai ser o seu posicionamento, vai ser o seu norte, vai ser a sua direção. Isso é se revestir da armadura de Deus. Ok? A armadura de Deus é a verdade, distribuída em várias partes. Que é super interessante, porque algumas delas aqui são tremendas. Como, por exemplo, o escudo fala sobre nós apagarmos os dardos inflamados do maníaco. Então, em você, temos um escudão contra aquilo que o inferno manda na nossa mente, né? Através de dardos, de pensamentos, dos mais variados, mas pensamentos obscurecidos de verdade, os pensamentos enganosos, pensamentos estranhos. Na verdade, nós temos que segurar firme com a nossa crença, né? E eu compartilhei também, falando no final, sobre a importância que nós tenhamos essa comunhão com Deus através da oração, porque isso nos fortalece, refrigera a nossa alma, traz descanso, e nós vamos ouvindo de Deus muitas coisas que nós precisamos. E, por último, o apóstolo Paulo fala lá no verso 18 que nós devemos vigiar com toda perseverança. É super interessante. Eu estava dando uma estudada sobre esse assunto de perseverança na Bíblia, e ele é bem extenso, gente. Bem interessante. Por isso eu quero gastar, pelo menos nos próximos capítulos, falando um pouquinho sobre essa condição, porque eu vejo que não é difícil você se revestir para crer. Talvez fique difícil é esse tempo entre a vitória chegar e o tempo que eu comecei a me revestir dessa verdade, porque aqui tem um tempo de perseverança, tem um tempo do todo dia, de você estar ali, e aquele combate está ali, e você está fazendo aquele combate, e você está se posicionando firme e tal. Nós precisamos nessa continuidade. A dificuldade não está em começar a crer, talvez, mas a dificuldade está em terminar crendo, e vendo os resultados de Deus. Você reparou? Há muitas situações que nós largamos, porque nós começamos crendo, ficamos empolgados e tal, mas eu não me revesti dessa verdade ao ponto de entender que eu preciso ir com ela até o final, naquela área, para que eu possa ver o resultado. Eu estou te falando isso, porque o apóstolo Paulo sabia que nenhum combate é de horas ou de 30 minutos e tal. A maior parte, você já reparou que a maior parte das situações que vão gerando transformação na nossa vida e nós vamos vendo vitória, a maior parte delas são por um longo período. Há um período que se passa. Depois de um ano, pastor, eu consegui resolver, eu não, mas Deus, crendo nele, me posicionando na direção dele, toda a minha vida financeira, ela se resolveu. Ah, aquela situação que estava acontecendo lá em casa, ela começou a se dissolver, a melhorar, a melhorar, a melhorar. Então, há esse envolvimento de perseverança no tempo do nosso combate. Eu estou revestido da verdade, mas eu preciso ter essa perseverança em continuar ali revestido dentro daquele combate até nós vencermos. Você já reparou? Um jogo de videogame é igualzinho. Quando você vai pegar aquele último inimigo daquela fase, você tem que ali lutar por um tempinho. Não é chegou assim, mandei a primeira bala, sei lá, primeiro negócio lá, uma arma e tal, e o bichinho foi, não, não, não é assim, não, não é assim. Isso aqui é passar de fase, e nós queremos passar de fase e adiantar com Deus. Nós precisamos, então, entender que sempre há um combate de um tempo empenhado. Guarde isso. Eu me revisto a verdade há um tempo empenhado nesse combate. Então, a palavra fala sobre nós estarmos ali com vigilância, com toda a perseverança, e eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos capítulos. Olha aí, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, se você não se inscreveu, e por favor, deixe um comentário que isso é importante para a gente. Um abraço.